Vamos colocar música no programa, vem pra cá pra se apresentar MC Oreia no programa do Jacaré Programa do Jacaré E aí rapaziada do programa do Jacaré, tranquilidade E aqui quem tá falando é MC Oreia E nós tá fechadão, hein? E aí? E nós tá tipo R1, tá passando igual foguete Ou se liga no meu papo, olha só que eu vou falar Programa do Jacaré, tá em primeiro lugar Programa do Jacaré, tá em primeiro lugar Ou se liga no meu papo, olha só não me chateia E aqui quem tá falando é MC Oreia Ou se liga no meu papo, olha só é nós que tá Tá ligado que é nós, tá chegando pra esculachar Ou se liga no meu papo, mas tá vindo tipo trem Agora pega essa, e o que tu quer nós tem E aí rapaziada do socateu Tamo junto e misturado, hein? Rapaziada do Guatemi Daquele jeito, moleque Cuidão de ouro no peito Moleque esbrinda no pulso Aparelho no sorriso Nós tá tipo jogador, tipo galã, tipo vela Tá calor na quebrada, nós desce pra baixada Puta na minha garupa que é mil sem cilindrada Vou deixar nós passar as navi na quebrada Abre o teto solar, o cheiro do perfume exala O que tu quer nós tem, que tu pensa nós tem Hornet e R.I.O. Santa Fé nós tem também O que tu quer nós tem, que tu pensa nós tem Hornet e R.I.O. Santa Fé nós tem também Encostar na baladinha, faz elas perder a linha Faz o uísque Red Bull, vamos croutir com as patricinha Cabelo arrepiado, hoje tá mal chavão Elas querem gostar porque nós tem condição Em cima da CBP, elas empinam o bombom Elas ficam maluxas quando vê nós de X1 Nós leva a vida assim, é vida de patrão Desce pra Guarujá e embarca pras mansão Vai, o que tu quer nós tem O que tu pensa nós tem Hornet e R.I.O. Santa Fé nós tem também Hornet e R.I.O. Santa Fé nós tem também E é isso aí, programa do jacaré O que tu quer nós tem Essa é missioreia Do jacaré Primeira vez no programa do jacaré Primeira vez, é oreiia da onde? Da do Sr. Mateus em Latinim Zona Leste Por que é missioreia? Ah, porque é orei Fumaça, por que é missioreia aqui? Você acha Eu não sei O que foi嗎? Eu já ia perguntar Porque quando eu era pequeno Meu pai criava um cachorro O nome dele chamava orei Então eu queria saber Que que foi, Bel? Meu Deus do céu Opa! Que bom! Tanto tempo sem ver ouro na sua vida, né? Vem pra cá, Orelha Orelha, já tá cantando funk aí há quanto tempo? Então, já canto desde os 12 anos de idade Já tá 12? Quantos anos você tem hoje? Hoje eu tenho um 20 20? Já tá 8 anos aí na caminhada já? Ô, Orelha, e da onde que você é? A de São Mateus, Zona Leste São Mateus, Zona Leste Pessoal do Zona Leste em peso hoje aí no programa Dois de Jacaré, pra contratar Como que o pessoal faz? Vai ligar no número 984362012 Parar com o Gabriel Quer mandar um salve pra alguém? Ah, mandar um salve pra rapaziada lá do Guatemi Que sempre me fortaleceu, tá ligado? Mandar um salve pro DJ Emerson também, meu parceiro Tamo junto Já tem quantas músicas produzidas já? Já tem umas 5 Já tá tudo no YouTube lá? Só colocar no SOREN Coloca lá, MC Orelha O que tu quer nós tem Aí tem a outra lá que cês vai ver lá Legal, Orelha Obrigado, sucesso, viu? Vai com Deus, esse é MC Orelha